Chegou o momento, você também pode pontilhar e produzir as peças mais lindas. Tudo isso de forma simples, utilizando tintas próprias para porcelana e fazendo a queima aí no forno da sua casa. Você não precisa saber desenhar. Com o Points você vai aprender a pintar canecas, pratos, potes. Vou te mostrar tudo o que você precisa saber para fazer todas essas peças que você está vendo aqui e muitas outras. Vou te mostrar todos os segredos do pontilhismo na porcelana. Para você poder criar as suas próprias peças no seu estilo de arte. Você vai amar e se apaixonar pela arte na porcelana. Clique no botão saiba mais e veja tudo o que você precisa para fazer parte do Points. Te vejo em breve. Até mais. Tchau. 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 Tchau.